Saudade é uma palavra única e que não tem tradução para outra língua, mas que reflete bem o sentimento dos imigrantes quando todos os anos regressam ao seu país. A aldeia mais francesa de Portugal, Cairiga, em Vila Nova de Paiva, celebra todos os anos este sentimento no Dia do Imigrante, que está incluído na programação das festas do município Ver Paiva. Esta iniciativa contou este ano com a presença do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Cesário. É bom dizer que verdadeiramente houve muitas terras que vieram a seguir com as suas festas, com os seus encontros de imigrantes e que vão ao encontro daquilo que é uma evidência, o desenvolvimento da nossa região, das pequenas aldeias e vilas da nossa região, de todo o Norte, Centro de Portugal e até do próprio Sul, fez-se e faz-se muito à custa desta gente. Gente que partiu e depois dos seus filhos e netos continuaram a manter uma relação com a respectiva terra. Eles são dos grandes contribuintes, quer em termos financeiros, quer em termos de obras, para o desenvolvimento que nós temos e, portanto, isto não é mais do que um reconhecimento, um pequeno reconhecimento do muito que eles dão, do muito que eles nos têm transmitido, do muito com que têm contribuído para que as nossas terras sejam diferentes. Esta data é fulcral nas festas do município porque, no fundo, o nosso Conselho, sendo um Conselho de Imigrantes, faz todo o sentido a ver o Dia do Imigrante. E faz todo o sentido a ver o Dia do Imigrante na Cairiga, que é a aldeia mais francesa de Portugal, é aqui que tem sido a residência do Dia do Imigrante e assim será enquanto eu for Presidente de Câmara. Porque, por termos desta possibilidade, temos o nosso Centro de Demórias das Migrações, que hoje fui novamente visitado. Tivemos aqui uma excelente palestra pela Dra. Maria Beatriz, tivemos a presença do nosso Secretário de Estado das Comunidades. Obviamente, já desde segunda-feira que estamos no Verpaiva, estamos a meio, agora começam as grandes festividades. Hoje, além de todo este envolvimento aqui no Centro de Memórias das Migrações, temos, naturalmente, agora um grande convívio com todos os imigrantes. Por isso é uma semana de grande festa, de algum cansaço, mas, acima de tudo, muita alegria para estar com os imigrantes, com os nossos imigrantes sempre e com todos os residentes, para que possamos todos passar um bom bocado e, obviamente, ter o nosso Conselho cheio de gente, que é sempre assim que gostamos de o ter. Sim, é importante assinalar a data do imigrante na nossa freguesia. É claro que nas ruas, veem-se agora ruas cheias de gente, as casas estão todas abertas, não estão com os toros fechados, ouve-se mais barulho. Os cafés, eu não devia dizer isto, já estão abertos quase até de manhã. Eu, às vezes, vou tomar café às sete da manhã e eles ainda não se deitaram, aquela malta nova. Isto traz vida à nossa aldeia, não é? Traz vida, vê-se alegria nos imigrantes que chegam, que venham, porque eles lá também estão em regiões diferentes, uns estão no norte de França, outros estão no sul, e então aqui é o ponto de encontro. Aqui é, depois é a festa, toda a noite. E hoje mesmo, pronto, vai ser o toio, vai ser mesmo toda a noite. Já costuma vir a Portugal nesta altura do ano? Venho cá todos os anos. Está há quanto tempo em França? Já estou em França há mais ou menos 50 anos. E quais é que são os sentimentos quando se volta a Portugal? Ai, quando se volta a Portugal, isto não tem explicação para isso. Isto, Portugal é um ressentido muito, muito, muito especial. Vimos para a nossa terra. E este dia do imigrante, é bom? É muito bom, é muito bom, muito. É não falho, não falho bom, venho sempre, 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 sempre. Isto é muito convivial e muito animado e, não, por acaso, é muito, muito bom. E já costumam vir aqui todos os anos? Sim, viemos cá todos os anos, sim. Está cá também o meu pai que vem cá também, a minha mãe também, que são daqui, nasceram aqui, na Caeriga, e tiveram que ir para a França para trabalhar. No tempo que era preciso e agora gostamos de caber. Que sentimentos é que há quando vêm a Portugal? É prazer de ver a mistura de, como a gente chama, de 64. E aqui vemos de Paris, só de vez, sítio de França, e junto-se aqui para um dia agravo, dois dias de imigrantes, e faz prazer de ver tanta gente. Tanta gente e feliz e também também a família. O Sr. António já está na França há alguns anos? Já, já, dentro de 1967. Mas costumo a vir muitas vezes a Portugal? Agora, mais vezes, quando já estou na reforma, costumo cá vir já quatro ou cinco vezes por ano. E nesta altura, vem sempre? Ah, tenho vindo sempre, sim, sim, sim. Aqui é que a gente encontra colegas e tudo, não é? Famílias e tudo. Eu gosto muito aqui de Portugal. Eu, quando vou para a França, já estou a fugir para trás um bocadinho, porque gosto mais daqui do que de lá. Este dia foi dedicado também à inauguração da exposição de fotografia Queiriga, Terras de Minas e Mineiros de Acácio Pinto e à apresentação do livro em torno da mobilidade, provérbios a expressões idiomáticas e frases consagradas de Maria Beatriz Rocha Trindade. Ainda antes do jantar convívio, decorreu a missa, este ano, presidida pelo Bispo de Viseu, Dom António Luciano. A aldeia mais francesa de Portugal é uma expressão também da sua responsabilidade. Como é que vê esta recepção que é aqui feita? Olha, eu acho que em Queiriga nós não sentimos que há França e Portugal. Há uma espécie de uma plataforma transversal em que as pessoas circulam por relacionamento familiar, pelo amor, porque todos se conhecem e se partilham. Eu também me considero um pouco, se não totalmente, seria um atrevimento de Queiriga e é dos sítios onde eu melhor me sinto. O Dia do Imigrante terminou ao som de Toy e Band Time. As festas do Conselho continuam esta sexta-feira e vão passar pelo palco do Verpaiva, Maninho, Carolina Deslandes e Nemanus.